Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Vim aqui na minha cozinha mostrar pra vocês uma baguncinha que está aqui, viu? Eu vou estar limpando, olha, tem essa loucinha aqui pra mim estar lavando, ali, tá cheio de lixo, e aqui também, dá uma limpadinha nesse fogão aqui, tá sujo, chão também, aí virando aqui a sala, ontem eu tirei os tapetes pra mim estar lavando, ó, tá vendo? Até que aqui tá mais ou menos, né? Mas tem que passar pano na casa também, essa mesa aqui está uma bagunça. Meus tapetes estão aqui fora, ó, já estão todos secos, porque eu lavei ontem, tá vendo? Ó. Aí tá mais uma baguncinha só, então eu vou, já já vou estar limpando pra colocar tudo no lugar, né? Tá mais uma baguncinha só, então eu vou, já 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 vou. Tchau, tchau. 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 Tô fazendo um café pra tomar. Cafézinho, né, gente? Enquanto o café couro aqui, quero mostrar uma coisa pra vocês, ó. Foi a conta de eu acabar de limpar toda a cozinha. Olha isso. Acabou a água. Tá vendo? Ó. Ó. Desligado. Vou ligar pra vocês verem. Tá vendo? Foi a conta de limpar tudo. Acabou a água. Agora só volta à noite. Sempre acontece assim. Então vamos lá, né, gente? Tomando um cafezinho gostoso. Pronto, gente. Também deu uma limpadinha aqui na sala, ó. Não deu pra mim fazer muita coisa, né? Limpar muito o chão porque acabou a água. Mas eu dei uma limpadinha aqui na sala também. Já coloquei os tapetes. Tá vendo? Tá vendo? Tá todo limpinho. Tirei o pó do rack. Dei uma limpadinha no meu sofá também. Tá tudo limpinho. Tirei aquele tapete marrom. Coloquei aqui, ó. Debaixo da mesa. Tá vendo? E coloquei esse laranja lá. Ó. Ficou tudo limpinho. Tá vendo? Vou virar de assim. Que assim dá pra vocês verem no rack também. Ó. Tudo limpinho. Agora virando aqui, ó. Eu coloquei o tapete marrom. Tá vendo? E também dei uma arrumadinha ali. Tá vendo? Deixei a janela um pouquinho aberta ali pra tá circulando um arzinho. E é isso aí. Minha sala também tá arrumadinha. Agora eu vou ver se eu dou uma arrumadinha ali no banheiro. Só uma limpadinha também, porque não tem como, porque não tem água. Gente, deu uma limpadinha aqui no banheiro. Não lavei o banheiro, tá bom? Porque não tem água, mas eu dei uma boa limpada, ó. Passei o pano, varri. Tá vendo? E dei uma boa limpada também. Não tem água, gente. Então não dá pra fazer muita coisa. Mas ele tá muito limpinho, ó. Tá vendo? Dei uma boa, deu uma limpada. Tudo limpinho, ó. Então daqui ele tá assim, limpinho, olha. Ó. Tá assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.